Salve, salve galera do Esporte Amador! O Bate-Bola CC volta ao trevo aqui no norte da ilha para acompanhar a primeira competição de Six Soccer em Floripa. No oferecimento de Coelho Esporte, seu time é a nossa inspiração e Federação Catalogista de Six Soccer, se acompanha mais um episódio do rolê do Bate-Bola CC. Quatro equipes no feminino e quatro no masculino participaram do primeiro torneio de Six Soccer em Florianópolis, que aconteceu neste fim de semana no Trevo, no norte da ilha. Eduardo Cairos, presidente da recém-fundada Federação Catarinense de Six Soccer, Six Soccer, organizadora da competição, falou sobre o evento e sobre a nova modalidade. Realmente, nós estamos com o Six Soccer aqui na Arena do Trevo hoje, o primeiro campeonato, né? Um campeonato que está já surpreendendo as equipes que já estão jogando aqui e eu tenho certeza que vai ser... o Six Soccer vai crescer muito aqui em Santa Catarina com a sua modalidade, com a sua metodologia de jogo e vamos fazer um trabalho muito bacana aqui em Santa Catarina. André Ribeiro, o Dedé, que marcou o primeiro gol da modalidade no masculino, falou do evento e do Six Soccer. Sigo ficando um pouquinho mais velho, mas sigo estreando em algumas modalidades ainda. Pô, gostei pra caramba, é um jogo mais dinâmico, tem mais espaço na quadra, né? Faz a gente pensar um pouco mais. Mas, cara, fico feliz por estar vindo essa modalidade agora para Floripa, espero pegar a preço aí que a modalidade possa destacar bastante. Um jogo bem difícil com o time do metrô, que já é um time bem entrosado, né? Mas conseguimos sair com a vitória. Aninha, que jogou pelo Atlético Catalinense, também comentou sobre o novo esporte que chega no Estado. É, tô feliz em retornar à grama sintética, feliz em estar defendendo a cor do Atlético, a equipe que eu respeito muito, a Thay e o Diego. Enfim, é diferente, né? A quadra é bastante grande, jogar em cinco na linha é um pouquinho mais complicado, é um futsal um pouquinho mais alargado, assim, mas deu pra gente sair bem, controlado em um jogo, é bom pra quem tem posse de bola, mas também é uma correria. Mas, bacana a iniciativa de ter aberto mais uma modalidade aqui para as meninas na região e tô bem feliz aí com a oportunidade de jogar. Aldo, o atleta e presidente do Itália, vice-campeão do masculino, falou do evento. O Itália, a gente fez uma equipe ali super rápido para vir prestigiar esse evento, que eu acredito vai ser um dos eventos que vai vir para combater igual o Fute 7. E a gente vem com humildade, a gente vem buscando devagarinho o nosso espaço. O Itália hoje, na verdade, é conhecido muito na MB, mas a gente vai buscar o nosso impacto. A gente mostra, mostra para a torcida que o Itália é esse time aqui, é um time que vem para jogar bola e, graças a Deus, sempre com a nossa vitória. Tomate, atleta do Fanáticas, vice-campeano feminino, também comentou sobre a competição e sobre a nova modalidade que chega em Santa Catarina. Uma diferença pouca, né, porque é uma jogadora mesmo do Fute 7. Mas na hora do jogo é totalmente dinâmico, diferente. A gente fica um pouco perdido pelo espaço que tem, mas ao mesmo tempo aproveita esse espaço, o babó da bola na costa. O nosso time entendeu que tinha que marcar meia quadra para poder atacar e a gente fez isso e conseguiu duas vitórias e, consequentemente, chegando a essa final. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.